Olá a todos! No vídeo de hoje, iremos montar um pequeno alarme de segurança utilizando apenas dois componentes principais, o SP8266 e o sensor de presença PIR. Tudo isso de uma forma simples e fácil de fazer. Eu sou o Jemerson Marques, do canal FVM Learning. Sejam bem-vindos! O componente principal para esse projeto é o sensor PIR HC-SR501. PIR significa Possible Infrared Sensor, que em tradução livre seria como sensor infravermelho passivo. Esse sensor de presença é bastante popular no mundo makers pela sua versatilidade, pois podemos utilizá-lo em diferentes microcontroladores, como Arduino, PIC, SP8266, SP32, entre tantos outros. O sensor HC-SR501 requer uma tensão de alimentação que varia entre 5 a 12 volts para sua operação. Podemos utilizar os 5 volts fornecidos pela porta USB, utilizando o pino VU, que significa em inglês Voltage USB ou Tensão USB. O sensor PIR tem dois trimpots, como podemos visualizar. Esse trimpot do lado direito é quem regula o tempo em que o pino Output fica ativo, podendo ser regulado com valores entre 3 segundos a 5 minutos. Já esse outro do lado esquerdo regula a sensibilidade do sensor, que fica entre 3 a 7 metros de alcance. Esse jumper na lateral é o trigger do sensor, com duas opções, High e Low. Em High ele envia pulsos repetidamente e em Low ele envia um único pulso. Temos também na parte inferior do módulo 3 pinos, cujo qual dois são os pinos de alimentação, positivo e negativo, e o pino central é a saída digital. Nesse módulo, para visualizarmos a descrição dos pinos, é necessário retirarmos a lente, que é de encaixe. É só puxar e retirá-lo. Como podemos visualizar, logo de frente temos o sensor PIR, e aqui está a descrição dos pinos GND, Alt e VCC. Agora que você já conhece o básico do sensor PIR, vamos ligá-lo ao NodeMCU. Utilizaremos 3 jumpers macho-fêmea, para conectar ao SP8266. O vermelho será a tensão de entrada, VCC, o amarelo será o sinal de saída, e o preto será o GND, que é o negativo. Antes de conectar, vale a pena informar que vamos alimentar o sensor com 5 volts. Essa tensão vem do pino VU, como já explicado acima, ele fornece 5 volts da alimentação USB. Então vamos conectar a saída do sensor na porta D0, pelo qual programamos no código. Você pode colocar qualquer um que lhe for conveniente. Vamos utilizar também um buzzer eletrônico. Existem dois tipos de buzzer, o passivo e o ativo. Nesse caso, estamos utilizando um buzzer ativo, que precisa ser alimentado para ele emitir o seu som. Vamos colocá-lo na porta D4, que foi a porta que programamos no código. Depois de tudo conectado, vamos ao programa. A pasta que você irá baixar é essa aqui, e terá o código fonte do nosso projeto, que já vamos abrir. O código é bem simples. Depois de abrir o código, selecione a porta do seu NodeMCU, e já podemos fazer o upload. Se você não quiser alterar alguma parte do código, é claro. Deixa-me dar uma rápida e básica explanação do funcionamento do código. Em primeiro, definimos o pin-alarm na porta D4 do NodeMCU, e o pin-sensor na parte D0. Colocamos uma variável que será o tempo que o buzzer ficará ativo, em milissegundos. Ou seja, colocamos 5.000 milissegundos, que significa 5 segundos. No Void Setup, como já bem conhecido de todos, na função PinMode, setamos os pinos PeerSensor como entrada, e o pin-alarm como saída. E ainda definimos o pin-alarm iniciando como desligado. No Void Look, colocamos uma variável chamada State, que recebe o status do PeerSensor. Damos um delay de 500 milissegundos, e entramos em um comparador lógico If, que verifica se o status que a variável State recebeu do pino do sensor Peer é High ou Low. Se High, ele ativa o pino do buzzer para alarmar. Mantendo o buzzer ativo até o tempo determinado pela variável WaitTime, que você definiu logo acima, que é de 5 segundos. Depois passa o Else, que quer dizer senão, ou seja, se não sou verdadeira, os primeiros status, ele simplesmente desliga o buzzer. Simples assim. Acabamos aqui o nosso código. Vamos carregar esse cat. Depois de carregado, vamos testar. Opa! Funcionando perfeitamente. Vamos fazer novamente. Perfeitamente. E por hoje é só pessoal. Me despeço por aqui. O meu muitíssimo obrigado. Espero ter ajudado a você. Peço-lhe que se inscreva no nosso canal. Dê um like. Se inscreva em nosso site e nas nossas redes sociais. E se essas informações te ajudaram, compartilha para que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que você está tendo. E que Deus te abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos. Shalom!